Salve Curizadinha, começando mais um vídeo pro canal, mano, já deixa aquele like pra nós Pra você que tá chegando agora, prazer, eu sou o Camargo Racer Curizada, hoje a gente vai dar um talento no nosso Sandero RS No som, mano, puta, já os caras vão falar Pá, vai mexer em som Vou, mano, sabe por que eu vou mexer em som? Porque tipo assim, bicho, eu gosto do som O som é um negócio bacana, na hora que você tá meio que estressado Você liga o somzinho pra você curtir uma musiquinha, pra você relaxar E cara, modéstia à parte, o som do meu carro é ridículo, velho Eu não sei se você que tá assistindo esse vídeo agora, que tem um Sandero RS Se o som de vocês também é ruim Mas o meu é ruim com força Tipo, pra vocês terem a ideia, o grave Tá desligado aqui, o grave tem que ficar no menos 5, mano Pra você poder ouvir o som, tá ligado? Porque se você poder, por exemplo, botar o grave no menos 3 nesse som meu aqui Cara, distorce tudo, os alto-falantes viram um chapéu velho, mano Só pra vocês terem a ideia Eu até coloquei aqui agora pro menino da loja aqui pra ele ouvir Eu falei, mano, é normal isso aqui? Ó Coloquei mais um Porra, o som original ele tem que aguentar o mais um de grave Cara, não deu nem pra ouvir a voz Pra vocês terem ideia Não sei se eu tô falando de estourada, não sei o que que é Enfim Hoje a gente vai colocar um JBL Ó, JBL Porque é aquele negócio, né mano? O cara que ganhar o carrinho aí no sorteio que vai ter daqui a um dia Vai pegar o carrinho com um somzinho da hora Não vou colocar caixa de som, tá rapaziada? Vou colocar só o som da porta de marca boa Pra ter uma acústica boa E hoje também a gente vai estar instalando aí o nosso condicionador Wideband, né? Aproveitar que já vai desmontar os trens aí, tudo certinho Então já faz uma coisa só Já passa os fios, tudo certinho, bonitinho Então é isso aí, gurizada Vamos dar sequência Eu vou mostrar pra vocês como que tá o alto-falante dele Como que tá no caso, né? Se tá estourado ou não E fica ligado aí Bom, gurizada, tá explicado Por que que o som do carro era nojento Muito demais da conta Uricane Olha aí Você é louco Ela me fala uma coisa Isso aqui é pior que Pioneer, né? As três vezes É bem, mas são bem ambiente É, né? Bem Agora nós vamos de JBL E aí? Será que vai ficar bom o JBL? Vamos ver, vamos ver É, gurizada Agora O apartamento já tá instalado Os dois JBL Depois Nós vamos trocar os traseiros Vamos lá Uma coisa de cada vez Colocamos os dois dianteiros JBL E mês que vem Vamos ver, né? Se ter o mês que vem A gente não já vender Todos os números Do sorteio do carro Mas a minha O meu compromisso É, vou trocar os traseiros também Vou colocar o JBL E é onde vai ficar a nano ali, ó Bem no cantinho Muita gente falou Eu vou colocar aqui No meio do painel Mas o que acontece, gurizada? Como eu volto e meio Eu tô mexendo com esse painel Por conta da gravação Quando eu vou gravar Eu levanto o painel Porque como a sonda A minha câmera Ela fica aqui em cima Se eu deixar o volante baixo Vocês não conseguem ver o painel Entendeu? Então toda hora Eu vou gravar Eu tô mexendo no volante Pra cima, pra baixo Então O que que acontece? A sonda aqui, ó O cabo dela ia ficar aqui Então toda hora que fosse mexer Eu ia ficar Espolegando o cabo dela Então eu achei melhor Deixar ela aqui Que até porque também O que que acontece? Quando eu tô gravando Vocês podem ver que tipo Eu sempre fico Olhando aqui, ó Eu olho Eu olho numa direção Que pega o painel E o carro Do participante Quando a gente vai gravar Os comparativos Que fica sempre Do lado esquerdo Então eu sempre tô olhando Por esse rumo aqui Então pra mim A melhor direção pra ela É aqui Entendeu? Que vai ficar da hora Pronto, rapaziada Nossa sonda já tá Funicando, hein? Já tá funcionando Agora vamos só colocar Uma dupla face ali Prender ela bonitinho O menino tá terminando De instalar ela aqui Os altos fãs que eu nem falei Já coloquei Mas é duro Tipo, não tem nem como A gente testar o som Porque só se tivesse músicas É... Sem direitos autorais, né mano? Que aí daria pra nós aumentar Mas eu não tenho nenhum aqui Ou é rádio, é pendrive Tudo tem direitos autorais Então se eu aumentar Eles tesoram o vídeo, tá ligado? Não tem como Mas ficou da hora, mano Melhorou bem mais o som Vou até mostrar pra vocês aqui Tava um... Tinha dois alto-falantes, mano Diferentes Era um... Esse aqui que tava do lado Do passageiro Esse aqui era original ainda Você pode ver Aí ele aproveitou O suporte que fica lá na lata Ó Pequenininho Tem 40 watts Se eu não me engano 40 watts E o outro Que tava na porta do motorista É esse aqui, ó Também já era Trocado 65 watts Tudo diferente E esse era o kit Que tava na frente E agora, né Colocou um parzinho desse aqui JBL Que é o triaxial Ficou da hora Tamo terminando também De instalar ali a A sonda Depois nós vamos ligar E andar um pouquinho Pra vocês verem Como que é o O funcionamento da sonda Ficou da hora Bom que agora a sonda A gente monitora No momento que a gente Acionar o nitro Pra ver se vai tá dando falta Se vai tá dando excesso Se vai tá ideal Se vai tá... Se vai tá bom Se vai tá ruim A gente vai monitorar Tudo isso aí Entendeu Vai ser da hora E como eu falei Daqui uns dias A gente volta aqui Pra poder colocar Os dois de trás Também JBL E os dois de trás Eu tava vendo aqui Eles não são 6 polegadas Eles são 5 É menor O da frente é 6 E o de trás E o de trás é 5 polegadas Então é isso aí Quando nós vamos colocar também Deixar tudo JBL Vai ficar da hora Só a caixa de som Que eu não vou fazer Tá rapaziada Porque eu acho que Sei lá mano O intuito do carro É mais performance Do que propriamente estética O som Essas coisas Entendeu Então a gente vai manter Mais aí nessa Nessa linha aí Vai ficar da hora Tem mais umas coisinhas Também pra fazer no carro Que eu vou tá Futuramente mostrando pra vocês Então fique ligado aí É gurizada Terminando a instalação aqui Tamo aqui com o pessoal Da CGS Sound O pessoal que instalou Pra nós aí Os alto-falantes Colocou Fez a instalação também Da nossa Som do Wideband Mano Os caras tem um preço Muito bom Os produtos Dos caras aí Tudo de primeira qualidade Já tem caixa de som pronta Tem tudo Tem até lâmpada aí Tem LED também aí Lâmpada de LED Lâmpadazinha de LED Os alto-falantes Como eu falei Foi o JBL Que a gente colocou Nossa caixinha Essa aqui seria interessante Se a gente colocar No porta-malas Pequenininha ela Vamos ver Vamos ver É isso aí Vamos lá Agora eu vou mostrar pra vocês Como que ficou a parada ali Pronto gurizada Instalada a nossa Wideband Vamos virar a chave agora Virou a chave Liga a sonda Vamos esperar ela esquentar Aí nós vamos dar a partida Aí nós vamos ver em tempo real O que que ela marca Olha lá Ligou Som de inalenta Show de bola É isso aí Então agora o nosso Sanderinho Tá com o wideband instalado Somzinho agora Com a qualidade melhor E vamos continuar Os upgrades Devagarinho Devagarinho A gente vai continuando Os upgrades É Já tá pronto Tá rapaziada O site né Pra gente poder Já gerar o sorteio Do carro Iniciar o sorteio A gente tá só aguardando É Vincular A conta nossa Do 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 A conta que a gente vai utilizar Da ainda Pra poder cair o dinheiro E Atualizando Vinculando Já essa conta A gente já vai fazer Um vídeo É Específico né Já Já pra liberar O sorteio Do carro E vai ser uma parada Interessante né Rapaziada Que assim É O que que a gente vai fazer Todos que for participar Do sorteio Do Sander RS É Vai comprar um álbum De foto Do Sander RS Pra poder participar Do sorteio Do Sander RS Então você compra um álbum E você tá lá Já a participar Do Sander Do RS Entendeu Aí com Com a compra do álbum Você vai Você vai definir A quantidade que você quer Beleza Cruzado Conhece aí mano Fiquem ligados aí Sanderinho Que nem eu falei pra vocês A gente tá atualizando ele Todo dia Todo dia não É Direto A gente tá Tá fazendo alguns upgrade No carro aí Pra melhoria dele Como eu falei O som era uma coisa Que eu queria mexer Muita gente falou Não Não mexe com o som Resumindo Caixa de som Não vou mexer mesmo não Mas os outros Fãs da porta né A gente já trocou Os dois Dianteiro Agora a gente vai trocar Os dois traseiro Colocar JBL também E já era também Não vou mexer mais nada Não vou colocar módulo Nem nada Entendeu Só os alto-falantezinhos De qualidade mesmo Pra ficar filé E é isso aí Agora bora Que a gente precisa Continuar os upgrade Vamos fazer outras coisas Vamos fazer outras coisas No nosso Sandero RS E depois a gente vai estar Filmando aí Mostrando pra vocês Os detalhes E ficou uma posição boa Era exatamente ali Que eu queria que ela ficasse Deixa eu ver Que é tipo assim Você tá sentado aqui Você tá tendo toda a visão dela Olha lá Você tem toda a visão dela Se ela estivesse aqui Que nem eu falei Volta o mês Ficar mexendo no volante E tá expolegando O chicote dela Que tá lá quietinho Travadinho ali Entendeu? Então é isso aí Grisada Espero que vocês tenham curtido Esse vídeo aí É mais um vídeo informativo Sobre a atualização Do nosso Sandero RS Muita gente fala assim Pô, o cara Vai lá Coloca um off-fante E fala que é uma atualização Pô, já é lógico Que é atualização, mano A gente tá fazendo A atualização no carro A gente tá trocando As coisas do carro Trocamos alto-falante Colocamos a sonda agora No carro Que não tinha E cada coisa Que a gente for fazer no carro A gente vai estar filmando Pra vocês Beleza, Grisada Espero que vocês tenham curtido Deixa aquele likeão pra nós Se inscreva E compartilhe o vídeo Valeu